Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o fuso horário do WordPress na hospedagem da Liquid Web. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra alterar o fuso horário do WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel admin do WordPress instalado na sua hospedagem. Eu já estou aqui dentro do painel do WordPress e o que nós vamos fazer? Primeiramente é vir no campo da esquerda, no menu lateral, vir até aqui embaixo na opção configurações. Em seguida vamos na opção geral. Já na opção geral de configurações vai ter diversas opções que você pode configurar. Porém, nós já vamos aqui direto na opção de fuso horário, que por padrão ele está como UTC mais 8. No caso, então, ele é o fuso horário padrão, que é o fuso horário do Equador, que é o zero. E pra gente estar alterando, a gente tem vários métodos. O primeiro é alterar o manualmente. Então, você escolhe quantas horas negativas ou positivas você deseja. Ou também você pode estar escolhendo o local que você quer. Por exemplo, vir na opção de América e procurar por São Paulo e tudo mais. Porém, aqui no caso eu vou fazer manualmente, que é escolher a opção de UTC menos 3, que é o fuso horário de Brasília, fuso horário do Brasil padrão. Então, simplesmente vamos em UTC menos 3, selecionar. E após fazer isso, basta descer a tela e clicar em salvar alterações. Após fazer isso, agora ele vai mostrar que a hora universal ao todo são 4 horas. Então, no fuso horário de UTC menos zero, é esse horário. Porém, aqui no horário local do meu site e onde eu estou, é uma da manhã. E se a gente olhar no calendário do computador, é uma da manhã. Então, o fuso horário já está correto para o desejado. Então, agora o seu WordPress já vai estar mostrando o horário do Brasil. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.